Oi gente, sou a Ana Mello, começando mais um vídeo aqui pro canal, tô chegando por aqui agora, sejam muito bem-vindos, tá bom? Já aproveita pra fazer parte da nossa família, se inscreve, deixa um like, que sai vídeo novo quase todo dia por aqui, tá pessoal? Tô aqui, gente, nesse lance do top, ó, de blusinhas por apenas R$10,00, em preço de fábrica, tá pessoal? Olha só, cada blusinha arrumadinha por apenas R$10,00, tem na viscose, gente, e no crepinha também, tá? Olha só, muita variedade de estampas vocês vão encontrar por aqui, tá gente? Olha essa, que modelinho lindo, tem a alcinha regular, tá pessoal? Olha esse modelinho, do mesmo modelo, gente, só que muda a estampa, tá vendo? Aí aqui tem mais peças, ó, são mais de 10 modelos diferentes aí pra vocês, olha esse modelo que lindo, essa estampa também tá maravilhosa, Essa aqui é na viscose, tá certo? Aí aqui tem mais peças, ó, essa aqui já é diferente, tá vendo? Tem zíper na frente, essa aqui já é uma peça diferente, tem zíper na frente, tá vendo? Linda, né gente? Essa aqui também é na viscose, essa é um tamanho GG, aí aqui tem mais peças, ó, muita variedade de estampas aqui pra vocês, E o bom que não muda o valor, gente, do M ao GG é o mesmo valor, R$10,00, olha só, muita variedade aqui pra vocês, tem esse modelinho também, ó Tá vendo? Aí aqui tem mais modelos, muito linda, aí ali em cima tem de rendinha também na frente, aqui tem mais modelos, ó, Muita variedade de estampas, tá pessoal? Olha só, muita estampa linda aqui pra vocês, olha essa estampa como tá maravilhosa, olha só que linda, Tem branquinha com preto também, ó, tem toda preta, aí aqui tem mais peças, olha só gente, essa verde como tá linda, Essa aqui tem de zíper, tá vendo? Aí tem de vários modelinhos na mesma, na mesma estampa, tá pessoal? Olha só, do mesmo estampa, Olha só, tem outro modelo, tá vendo? Tem vários tipos de poá também, olha só, tem rosinha, tem preto, tem azul, Aí aqui tem esse modelinho verde, ó, aí tem de vários modelos, tá pessoal? Na mesma estampa, olha só, aqui já tem outra, ó, Na mesma estampa, só que outro modelo, tá vendo? Tem vários modelinhos de poá também, tem muita estampa de poá, olha só, Que linda, né gente? Depois do carnaval, já vai sair as estampas de estradez aí pra vocês, tá certo? Aí eles enviam a partir de 20 peças pra todo o Brasil, excursão, correio e transportador também, tá? É de confiança, a gente vai entregar tudo certinho pra vocês, tá certo? Envia aqui em Caruaru, Santa Cruz e Toritama também, tá? Aí só chamar eles aí pra pedir de vocês, deixa eu passar o contato deles aqui pra vocês, olha só, esse é o contato, Só chamar nesse número que Edson vai atender vocês, tá certo? Tem box na Avenida Laranja, Avenida Azul e Avenida Rocha também, tá pessoal? Aí aqui tem mais modelos, ó, olha só, esses modelinhos, tá vendo? Aí só chamar eles aí, tá pessoal? Pra fazer o orçamento de vocês e adquirir as peças aí com eles, tá certo? É de confiança, vai entregar tudo certinho pra vocês, tá? Gente, deixa eu mostrar logo a posição do box deles aqui pra vocês, é na Avenida Laranja, Rua 17, Setor Brasileiro, tá pessoal? Vocês vão ver logo, ó, as blusinhas ali bem lá, está vendo? Tem só chamar eles aí no WhatsApp que eu vou pedir de vocês, tá pessoal? Gente, mais um fornecedor aqui pra vocês, tá certo? Deixa eu passar a localização certinha, a Avenida Amarela, Rua 37, Setor Brasileiro, tá gente? Tem esse box, ó, de calça juvenil, olha só, com muita variedade, tá pessoal? Olha só, esse modelo como tá lindo, sai na R$45,00, aí aqui tem mais variedade pra vocês, ó, qualquer modelinho desse, R$45,00, tá pessoal? Aí tem do R$10,00 ao R$16,00, tá bom? Olha só esse modelo como tá lindo, bem diferenciada as calças dela. Aí aqui tem mais modelos, ó, muita variedade aí pra vocês, tá vendo? Tem a coloridinha também, preto, vermelho, verde, aí aqui tem mais modelos, ó, tem estilo capro também. Essas também é R$45,00. Essas aqui não tem uma adumeração. Ah, certo, ó, gente, essa aqui já esgotou, tá certo? Eu tô fazendo R$30,00, porque tô em... Aí aqui no box sai R$30,00, só que pra enviar já esgotou, tá certo? Tem poucas peças. Aí aqui tem mais peças, ó, de R$45,00. Tem shortinho também, muita variedade, variedade de shortinho. E o shortinho, sabe quanto? O shortinho? R$25,00? R$25,00, gente, o shortinho. Aí aqui tem shortinho estilo pedal também, ó, mais compridinha, tá vendo? Muita variedade aí pra vocês. Deixa eu passar o contato dela aqui pra vocês. Esse é o contato. A partir de seis peças, ela já tá enviando aí pra vocês, tá certo? É só chamar ela aí que ela vai atender vocês. Aí envia excursão, tá certo? Tchau, 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 tchau.